Viemos da nossa cidade, transferidos para cá, para Santa Casa, para poder descobrir do que a gente estava buscando tratar. Ele hoje faz um tratamento de lúpus, graças a Deus. E é uma doença que ainda não tem uma cura, mas é uma doença tratável. Uma das coisas que me cativou, chegando aqui no Santa Casa, porque além de tudo, sem a gente saber o que é que estava se passando, porque quando a gente está no hospital, já é um momento sensível, de dor, a gente se sente sozinho. E quando eu estava em uma outra ala, eu fiz uma amizade com uma pessoa chamada Dorinha. Aí o Matheus não estava podendo se alimentar normal. Quando ele abriu a marmitinha dele e viu tudo assim tão separadinho, o arroz, o feijão, a carne, tudo assim tão perfeito, o meu coração naquele momento assim se alegrou, sabe? Eu tirei uma foto porque eu não me cultive, né? Eu tive que pegar aquele momento ali e transmitir, passar para frente. Para mim, aquele momento assim foi maravilhoso. Aqui na Santa Casa, nossa, o coração enchendo alegria, né? Vendo a comida separada, tipo toda batida, entendeu? Para não precisar mudar nenhum alimento. E eu gostei disso. Hoje o Matheus já alimenta normal, né? Então assim, e com isso ele está cada dia melhorando mais. Tem os profissionais da saúde, que são os médicos. Tem as pessoas que são da limpeza, que fazem uma importância grande. A pessoa da alimentação. Então todas essas pessoas têm assim o meu carinho, sabe? A minha gratidão. É isso aí. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.